Meus queridos e minhas queridas, olha só, estou aqui de volta para falar de Thor Love and Thunder, Thor Amor e Trovão, Thor 4, o novo filme do Deus do Trovão da Marvel que vai chegar muito em breve, mais ou menos em breve, aos cinemas, mas cara, com certeza é um dos filmes mais importantes que a gente vai ter aí no universo da Marvel nos próximos meses. E saíram novas imagens do set, vazaram do set imagens do Christian Bale como o vilão principal desse filme que é o Gore, o Carniceiro dos Deuses, um vilão que não é tão conhecido assim pelo público geral e eu vou aproveitar essa oportunidade para falar de alguns pontos que já estão confirmados e o que que este filme pode acabar trazendo para o futuro da Marvel, tanto no cinema quanto nas séries, porque esse filme também, cara, também vai falar das séries, vem comigo. Pois é, meus queridos e minhas queridas, olha só, vamos falar aí de Thor Love and Thunder, como eu disse para vocês, esse filme vai chegar no ano que vem, para ser mais específico, em maio de 2022, lembrando que ele estava previsto para o final desse ano e aí teve o adiamento por causa da pandemia, mas cara, ele vai ser o grande filme do ano que vem, né, muito provavelmente, que é aquele filme que chega em maio, naquela época de verão nos Estados Unidos e se tudo estiver bem em relação a Covid vai ser realmente o grande lançamento da Marvel como um todo. E aí, a gente tem alguns pilares muito importantes para explicar, tipo, por que Love and Thunder, por que que tem o Gore, por que que a Natalie Portman, né, a Jane Foster vai virar o Thor aqui, vai empunhar o Mjolnir, como foi anunciado lá em 2019. Então, vamos fazer o seguinte, vamos explicar algumas coisas que a gente já tem confirmadas aqui e que são super importantes para você entender o que que vai rolar neste filme. Primeiro, vamos falar sobre Gore, o carniceiro Gore, né, tipo, o personagem super importante que vai ser o vilão principal aqui desse filme. Este personagem, ele tem, nos quadrinhos, ele é realmente chamado de Butcher of God, God's Butcher, né, do tipo, o carniceiro dos deuses, o açougueiro dos deuses, o cara que vai destruir o assassino dos deuses, porque ele se revolta contra os deuses, todos os deuses do Olimpo e de várias outras mitologias gregos e tudo mais, porque ele, os pais dele, né, a família dele acaba sendo destruída e a linhagem dele acaba não sendo levada em conta pelos deuses. Deve acontecer algo parecido aqui também neste filme. A gente não sabe ainda exatamente como que a história vai ser, porém, eu chutaria que ele vai tentar destruir todos os deuses, junto aí com o Thor, por exemplo, que ele deixa Asgard, né, e começa a montar Asgard, provavelmente, na Terra, e vai atrás desses caras, Valkyria, ele, Loki, todo mundo para destruir toda essa galera, mas não só eles. Eu acho também que a gente vai ter a apresentação de outros deuses na mitologia da Marvel, como, por exemplo, Zeus, que já está confirmado para ser vivido pelo Hustle Crow. Ou seja, galera, se preparem, a gente vai ver a apresentação de outras mitologias neste filme. E eu lembro uma coisa aqui para vocês, tem alguns personagens da Marvel que têm deuses egípcios diferentes. A começar, por exemplo, o Hércules, que é um do personagem grego, ele é um herói da Marvel também. A gente pode ter alusão a ele aqui, pode ter uma citação a ele também, já que o Zeus está aqui. E tem os deuses egípcios, por exemplo, que têm uma conexão com o Cavaleiro da Lua, o Moon Knight, que é o Oscar Isaac. E esta série provavelmente estreia no ano que vem. É provável que a gente tenha uma conexão aí entre as duas coisas. Já fica aqui o adendo para vocês, o Gorr pode ser o vilão que junte todos esses deuses e acabe apresentando esse caminho para a gente no futuro da Marvel também. Ele deve ser o principal, tá, galera? É o principal antagonista, deve ser a treta maior, mas a gente tem dois outros personagens muito importantes aqui também. O próprio Thor, que ele não vai voltar a ficar gordo como era no Ultimato. Ele deve estar normal e muito forte, como a gente já viu nas cenas de bastidores ali do Chris Hemsworth. E ele vai estar junto com os Guardiões da Galáxia. Ele deve sair da Terra, né, para procurar, para ir para outros lugares, provavelmente para entender aonde colocar Asgard ou não, mas os Guardiões da Galáxia estarão juntos, juntos com ele, né? Tipo, a gente vai ter sim essa parceria, porque a gente viu todos os atores de Guardiões da Galáxia junto com o elenco lá na Austrália, quando eles estavam filmando. Então, não vai ser um filme só do Thor, vai ser um filme do Thor com os Guardiões da Galáxia. E lembrando que ele não tem o Mjolnir, ele só tem o Stormbreaker, que é aquele machado gigante que ele tinha, porque o Mjolnir vai ser empunhado por Natalie Portman, a Jane Foster. Tiago, como assim a gente vai ter a Jane Foster de volta e ela vai pegar o martelo do Thor? Vai. Por quê? Vamos primeiro falar dos quadrinhos. O Mighty Thor, que é o personagem que a Jane Foster, o todo-poderoso Thor, que é o que ela se transforma nos quadrinhos, é em um determinado momento onde o Thor não merece mais o Mjolnir, né? E ela vai lá e empunha, porque o Mjolnir entende que ela é realmente worth it, né? Tipo, ela merece aquilo ali para que ela impunha. Só que existe uma coisa, um negócio bem importante aí no meio. Quando a Jane Foster impunha nos quadrinhos o Mjolnir, ela não só vira o Thor, tem superpoderes e tudo mais, mas tem uma coisa importante. Nos quadrinhos ela é uma enfermeira, né? E ela tem câncer nesse arco dos quadrinhos. E toda vez que ela vira o Thor, todo o tratamento que ela tem, né? Tipo, todo o tratamento da doença, ele regride. Então ela sempre tem que ter essa escolha, né? De fazer isso e voltar, fazer isso e voltar, né? Tipo, se transformar no Thor e regredir no tratamento da doença. Pode ser que esta linha narrativa esteja no filme, né? Tipo, não é certeza ainda, não é 100% certeza, mas eu imagino que eles vão usar alguma coisa em relação a isso, em relação à ideia de que ela se transformar no Thor tira alguma coisa dela, né? Tira alguma força que ela tenha ou alguma coisa boa que ela tenha, seja o tratamento de uma doença ou algo do tipo. Porém, gente, conhecendo o Taika Waititi, eu imagino que o cara vai fazer o seguinte, ele pode até se inspirar nisso, mas eu imagino que a treta toda aqui vai ser o Thor olhar pra mulher, pra ex-namorada dele, namorada dele, ver que ela se transformou no Thor, né? Do tipo, ela virou o deus do trovão de verdade, e vai ter alguma treta aí, talvez alguma treta até de egos. Mas se a gente imaginar que no Thor Ragnarok ele fez isso, né? Colocou o Thor lá pra baixo, pra depois você ver ele voltando lá como o deus do trovão sinistro, sem olho, imagino que ele pode se transformar lá no final do filme, sendo o deus do trovão que a gente sempre conhecia, e talvez a Jane Foster deixe de ser, né? O Mighty Thor, deixe de ser aquele personagem. Mas o fato é que ela vai se transformar, e ela vai aparecer com o Machado. Mas, Thiago, o Machado foi destruído no Ragnarok e tudo mais. E aí, como é que a gente faz? Cara, pode ser que simplesmente ele volte. Acho que é a cara da Marvel esse tipo de solução pra você simplesmente chegar lá e resolver tudo, sabe? Ela simplesmente olhou pro Mjolnir, o Mjolnir olhou pra ela e falou Putz, você é merecedora, precisa existir um Thor de novo. Não duvido nada que isso acabe acontecendo. Então, esses são os três principais pontos, né? Junto com os Guardiões da Galáxia aí, que são mega importantes também. Mas tem alguns outros pontos legais aqui que eu queria mostrar pra vocês. O Korg vai aparecer novamente, que é o personagem do Taika Waititi, e deve ser um grande parceiro do Thor agora, já que ele foi ali durante o Ultimato. Outra coisa, a gente vai ter a presença de vários atores mega importantes aqui, como o Matt Damon, que volta a fazer o Loki naquela peça. A Melissa McCarthy volta também pra fazer a peça. Ou seja, vai ter novamente uma peça como a gente teve no Ragnarok ali, imitando os deuses de certa forma, né? E com atores mega famosos. Mas vai bem além disso, tá, gente? Tem, por exemplo, já apareceu no set também, as cabeças das cabras gigantes, que servem como transporte pro Thor entre os reinos, né? Então, ele deve usar isso também, que é uma outra coisa mega importante que existe nos quadrinhos, e também traz da mitologia nórdica também. Então, assim, tem uma outra coisa aqui, que é o Loki, né? Do tipo, eu acho que o Loki não vai estar muito incluído nesse filme, porque ele vai estar na guerra do multiverso. E esse filme aqui vai falar muito sobre... Deve falar um pouco sobre multiverso também, mas eu acho que ele vai explorar essa parte mais mística, né? Em relação à mitologia de deuses e tudo mais. Que é algo que a gente pode ver desenvolvendo em outros filmes e outras séries. E, cara, eu acho que vai ser o filme mais maluco completo que a Marvel tem. Maluco, mas maluco, assim, em relação ao humor, em relação à liberdade de narrativa e tudo mais. E é um dos filmes que eu mais estou empolgado. Adorei as fotos de sete, mesmo que você não consiga ver exatamente. O Christian Bale como vilão, cara, pode ser tudo de maravilhoso, né? Do tipo, um cara que é o carniceiro dos deuses, um assassino maluco. Seria sensacional ver ele aqui pirando completamente. E óbvio que eu acho que tem a interação entre Christian Bale, Chris Hamworth e Natalie Portman pode funcionar demais. Lembrando que o Jeff Goldblum, que é o Grandmaster, vai voltar também. Esse filme estreia em maio do ano que vem. Acho que vai ser uma das grandes surpresas, uma das coisas mais legais. Eu adoro o Ragnarok. Acho que o Taika sabe dirigir a ação e sabe fazer muita comédia também. E agora ele deve ter liberdade total pra fazer isso. Então eu queria dar um overview pra vocês do que vai acontecer nesse Thor Love and Thunder. Que eu imagino que seja o Thor buscando um novo lugar pra Asgard. E ao mesmo tempo vendo esse cara tentando matar todos os deuses. E ele vai lá pra tentar impedir isso. Com a ajuda da Jane Foster e dos Guardiões da Galáxia. Isso aqui sou eu que estou especulando. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa aí nos comentários a sua expectativa pra Thor Amor e Trovão. Tinha em maio do ano que vem, hein? Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!